Meus amigos, eu estou muito preocupado com alguns vídeos que eu venho recebendo nos últimos dias de grupos defendendo o emprego da hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, que compõem o tal do kit COVID, alguns preconizando o uso de forma preventiva, profilática, para evitar a contaminação pelo coronavírus, outros defendendo o uso precoce. A razão da minha preocupação é que em algumas situações foi constatado que o medicamento está sendo distribuído sem receita médica, gratuitamente, sem controle, está sendo distribuído em unidades que não são unidades de saúde e, sobretudo, sem a retenção das receitas por um farmacêutico registrado. Isso configura uma ilegalidade, essa é uma infração sanitária, os responsáveis poderão ser punidos e, em caso de efeitos adversos, poderão ser penalizados criminalmente por estarem distribuindo medicações controladas sem o devido registro na vigilância sanitária.